Música Pedindo a proteção de Nossa Senhora, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Se você é Mariano, você vai ficar comigo ao longo desses 35 minutos, 40 minutos, você vai sentir uma paz. É a paz distribuída, assim sabe, aquele coração que está mais precisando nesse momento. Tanto assim que a gente faz 24 horas de oração. Você reza comigo, você está rezando comigo agora, você vai ter nas próximas 24 horas as minhas orações. De que forma? Eu estou aqui pela Rede Vida todos os dias, 4 e 15 da tarde, meia noite, 3 horas da manhã, 11 e 15 da manhã. Então ao longo destes horários todos, você vai recebendo bênçãos e graças dos céus. Eu tenho visto as graças e bênçãos sendo derramadas todos os dias. Olha o recado da Natália Tessaro. Ela me disse assim, Dalsides, há seis meses eu venho fazendo um processo seletivo para uma empresa e hoje fui chamada, com a graça de Deus e Nossa Senhora que passou na frente. Acompanho o seu programa e através dele, rezando com você, não perdi a fé. Natália, você pode contar comigo, filha. E a Aline também, sabe, me escreveu, olha o recado dela aí. Ela gosta do programa e me pediu para abrir o que? O envelope número 1. Então vamos pedir a luz do Espírito Santo? Vamos pedir a luz do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Do livro do Apocalipse, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou a fé. Apocalipse, capítulo 6. Natália, não, é a Bia que está aí hoje. Bia, anota aí esse pensamento, porque ele é muito bonito e é muito forte. E eu quero terminar o programa de hoje novamente com esse texto. Conheço as suas obras. Atenção. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou a fé. Que essa palavra ilumine, abra portas e ao mesmo tempo te traga sabedoria. Gente, em um minuto eu vou começar a nossa novena. Maria passa na frente. E ao começar a novena, eu vou pedir uma coisa. Se você tem um texto, deixa um texto aí bem pertinho da televisão, tá bom? Daqui a um minuto começa a nossa novena. Vai lá. Ó, eu tô lendo aqui a Leiliane Cândida. Tá pedindo oração para o irmão dela que está sumido. E ele se chama Fabrício. Leiliane. Leiliane. A gente vai colocar o Fabrício agora em oração. Vamos começar a nossa novena. Vai lá. Esse é um momento muito especial de bênçãos, de graças. De pedir a luz do Espírito Santo sobre você, a proteção de Nossa Senhora. Pelo Fabrício, que ele retorne para a família dele. Por uma porta aberta de emprego, para você que reza comigo e está precisando. Por todos os que rezaram comigo, às 11h15 da manhã, 4h15 da tarde, meia-noite, 3h da manhã. Em ação de graças também, por todos aqueles que estão recebendo dos céus bênçãos e graças nesse momento. Terceiro mistério luminoso, o anúncio do reino de Deus. Jesus mudou a história do mundo. Jesus mudou a vida de cada um de nós. Ele tem o poder para mudar aquilo que aos olhos humanos parece impossível. Anunciar o reino de Deus é ser, neste mundo, um sinal de esperança e de misericórdia. Pedindo para Deus um coração misericordioso. Peça esse coração misericordioso e reza comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Rezemos uma ave maria por todos aqueles que, nesse momento, se sentem frágeis, fracos, precisando de saúde. Aqueles que estão com dores, dores pelo corpo. Aqueles que estão com a mente repleta de pensamentos, pensamentos ruins, para que sejam todos aliviados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu me consabro a ti, Mãe de Deus, em minha. Eu me consabro a ti, Mestra e rainha. Gente, tem uma canção bonita que fala do filho que é cuidado pelo pai. Não sei se tem um trechinho aí, Marcão. Acho que o título é Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Eu, olha, eu não ando sozinho, sabe? Diz a canção. Eu não ando sozinho. E me vem a mente, ao coração, a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pegou a herança, né? Foi pra bem longe. Gastou tudo. E na miséria, se lembrou do pai. E sabe o que ele disse? Eu vou me levantar e vou ao encontro do meu pai. Essa é a história de cada um de nós. Não importa o quão longe estejamos, basta voltar pra casa. Há um Deus que, de braços abertos, nos espera. E nesses dias eu li uma frase que dizia assim, Quando duas pessoas se abraçam e a desproporção entre elas é grande, dizemos que a pessoa menor se perdeu no abraço da outra. Deus se perde. Você se perde no abraço de Deus. Deixa se perder, sabe? No abraço de Deus. Se perca nos braços de Deus. Deus cuidou de Deus. Oi, D'Alcides. Eu sou solteira, mas tenho um relacionamento conturbado, com muitas brigas. Pra você ter uma ideia do que eu passo, a ex dele me ligou e disse que eles estavam se encontrando. Aí brigamos e perdi a confiança. Além disso, ele é uma pessoa explosiva. Estou muito indecisa e com medo. O que eu faço? Meu anjo, que relacionamento chato, que relacionamento perigoso é esse seu? Chato por quê? Porque viver um romance com traição, fofoca, interferência da ex. Pelo amor de Deus, tudo isso é muito desgastante. Mas o pior é que ele explode com você. Certamente, eu estou entendendo que explode, às vezes, assim, é grita com você, diz umas coisas aí que você fica chateada, né? Então, eu acho que você está tendo sinais claros. Se você pediu minha opinião, eu tenho que ser sincero com você. Caia fora, filha. Não vejo elementos pra uma vida a dois feliz nesse contexto que você está vivendo. Você vive sufocada, com medo. Isso não é vida. Ao menos, essa é a minha opinião. Mas, ó, você vai fazer as suas escolhas e vai assumir as consequências dessas escolhas. Nós vamos continuar a nossa novena. Maria passa na frente. Terço meu já está aqui em mãos. Terço seu preparado aí. Se você puder, faz um bilhetinho também com o nome das pessoas que você quer rezar. Pede a Nossa Senhora daqui a pouco. E o Brasil todo vai estar rezando também nas suas intenções. Já, já. Gente, eu vou fazer 30 segundos. Conta aí no relógio. 30 segundos de intervalo. Eu vou voltar diante da imagem de Nossa Senhora. Nós vamos rezar juntos. Vai lá. Sou teu anjo aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.